Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão vendo o vídeo hoje é um pouquinho diferente, né? Não é dica para o lar, não é receitinha culinária, mas é uma receitinha para cuidar da saúde. Gente, eu fiquei impressionada com os benefícios do caroço de abacate. Esse chazinho a minha mãe ela já faz tem algum tempo, porque ela tem esses problemas assim de artrite, artrose, dor no joelho e ela também é diabética, gente. Então ela vem tomando esse chazinho já tem algum tempo e ela se dá super bem, super bem. Mas eu não sabia da quantidade de benefícios que tem sim e não, sabe? Eu vim me dar conta quando eu fui para a casa da minha mãe e aí eu precisei fazer uso desse chá. Eu fiquei assim maravilhada com os benefícios e eu falei, não, eu vou levar porque a dica boa tem que ser compartilhada, né gente? Eu vou mostrar para vocês, eu vou falar para vocês dos grandes benefícios, né? Para começar, a semente de abacate ela é efetiva para eliminar o excesso de gordura corporal. Então se você aí está acima do peso, quer eliminar esse excesso aí de gordura, vai ajudar bastante com uma dieta equilibrada, também com exercício físico, né? Já que essa semente ela contém propriedades termogênicas, gente, isso é muito bom, né? A semente desse fruto, gente, ela pode ser de grande ajuda também para quem tem problemas estomacais. Foi para isso que eu tomei, gente, vocês não têm noção, tanto que isso aí fez bem. É muito bom, sabe? Alivia a diarreia, alivia a inflamação do trato gastrointestinal, previne também a formação de úlcera gástrica, quase não sai, e de doenças bacterianas e virais, né? O aparelho digestivo que é composto aí de vários órgãos e que quando eles ficam inflamados, altera aí o processo de digestão. E é comum, por exemplo, o desconforto, né? E a dificuldade de absorver aí os nutrientes. O caroço de abacate, ele reduz não somente esse tipo de inflamação, como de outros também. Outro de seus grandes benefícios que eu não posso deixar de falar aqui para vocês é que aumenta as defesas do corpo, né? Ele fortalece o sistema imunológico, porque ele tem propriedades anti-inflamatórias, que é o que favorece aí aqueles que sofrem com aquelas doenças nas articulações, sabe? Como artrite, né? Artrose, essas coisas aí. Minha mãe toma e se dá super bem, gente. O consumo frequente, né? Do caroço de abacate, do chazinho, ele não só previne também gripes, ele também é ótimo aí para constipações, como também ele cura, ele não previne, ele cura também. Então, se você está sofrendo com isso aí, uma ótima opção. Então, muitas pessoas aí que sofrem aí de ansiedade, quando elas estão ansiosas, elas entram aí em compulsão alimentar, né? Vai comendo, comendo, comendo. E o chá do caroço de abacate, ele combate também, sabe? Ele diminui essa necessidade de ficar comendo toda hora, diminui. Ele também colabora aí para manter o baixo nível de açúcar no sangue, né? Como eu falei, minha mãe, ela é diabética e ela usa esse chazinho para isso também. Outro grande benefício, gente, é a prevenção de doenças cardíacas, reduz o colesterol, combate várias outras doenças. Então, ó, nada de jogar o caroço de abacate fora, gente. Você já sabe o que que faz, né? E é super simples de preparar esse chazinho. Às vezes a gente tem em casa, né, o caroço de abacate, a gente joga fora por não conhecer os benefícios. Por isso que eu resolvi falar, porque é uma coisa que a gente sempre está jogando fora. Muita gente sabe, mas muita gente também não sabe. Deixa eu falar para vocês aqui como que faz. Você vai ralar o caroço de abacate, ralar, ralar. Vai ficar assim, ó, raladinho. E aí você vai ferver uma xícara de água. E quando a água estiver fervendo, você vai pegar uma colher de sopa e vai jogar dentro da água. E aí vai fechar. Fecha aí com pratinho. Fecha aí. Vai abafar. Vai abafar por 10 minutos. E aí depois é só tomar. E aí você me pergunta, assim, o que que eu faço com o restante da quantidade que sobra, né? O que que eu faço? Então, gente, a sugestão é você ralar e desidratar num sol. E aí depois você armazenar em potes de vidro, sabe? Com uma boa vedação, com uma boa tampa. E aí você mantém na porta da geladeira e vai usando até acabar, tá? Mas você pode fazer com ele fresquinho assim também. Contanto que seja assim que você terminar de ralar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa informação, desse vídeo de hoje. Se você já conhecia, comenta aí embaixo, tá? Comenta que eu quero saber se você conhecia essa receitinha. E beijo para todo mundo. Deixa um like, se inscreve no canal. Beijo, beijo para vocês, tá bom? Tchau.